O grande tubarão branco é o terror de toda pessoa que se aventura no mar, seja um simples banhista, um praticante de esportes aquáticos ou até mesmo um mergulhador. Todos eles têm medo do tubarão branco. E no vídeo de hoje, iremos ver a história de um homem que foi atacado por um tubarão branco e sobreviveu. Ficou curioso? Então não saiam desse vídeo. Eu sou o Max e vocês estão no canal Papo Variado para o seu canal de notícias e curiosidades. E turma, não deixem de se inscrever nesse canal. Se você gosta desse canal e apoia o nosso conteúdo, então se inscreve e dá aquele like para que o nosso canal continue com um engajamento bom. Agora vamos ao vídeo. Um mergulhador com o nome de Nemajan Spasovic, de 38 anos, sobreviveu a um ataque de tubarão branco enquanto pescava caranguejos em uma praia em São Francisco, nos Estados Unidos. Nemajan afirmou, foi tudo muito rápido, como uma mordida de mosquito. Corrigindo, mosquitos picam, mas esse foi o relato dele. Mas era um tubarão, contou Nemajan em entrevista a um canal de TV local, Caprixie. O mergulhador relatou ter olhado para baixo para ver o que havia atingido a sua perna e deu de cara com um tubarão branco enorme. O mergulhador afirmou que nadou mais rápido que conseguiu sangrando para fugir do animal. Assim que chegou à areia, Nemajan avistou um pescador e gritou pedindo ajuda e logo após isso desmaiou. E o mergulhador afirmou, eu gritei, ei ajuda, ataque de tubarão. E demorou até eu conseguir chamar a atenção dele, mas assim que ele me viu, eu desabei na areia. Sou o homem mais sortudo do mundo, disse Nemajan. Nemajan foi levado para um hospital nas proximidades e precisou de 10 pontos nos ferimentos profundos debaixo da pele, deixados pela mordida do tubarão. Agora que ele está em recuperação, ele relatou que ainda sente a dor no local do ataque. Imagina o susto, está mergulhando e de repente sentir uma pressão na perna. Quando olhar um enorme tubarão branco está te atacando, olha muitos entrariam em pânico e nem conseguiriam escapar. Realmente ele demonstrou ser um mergulhador muito experiente e manteve a calma necessária para poder contornar a situação, para a sorte dele. Mas felizmente, esse encontro entre tubarão branco e mergulhador acabou bem. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deem aquele like e se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com os seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Galera, só mais um aviso bem rapidinho aqui. Ontem eu postei um vídeo muito interessante aqui no canal sobre o nosso primeiro episódio do quadro Humor Terror Selvagem e quanto a história de um tigre de bengala que tocou terror em um vilarejo da Índia. Então, se você gosta de tigres e gosta de uma boa história de terror, é o vídeo perfeito para você. Era só isso mesmo. Agora eu fui de verdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho